Minha vida, tudo começa assim, de frente para o computador. Na internet, o grupo Baleia Azul é fechado. Para entrar, é preciso ser convidado ou pedir autorização. As mensagens só são visualizadas depois que os responsáveis pelo jogo te aceitam. Eles se auto-intitulam curadores. São eles também que formulam os 50 desafios e enviam para cada participante individualmente através de uma mensagem no celular. O Baleia Azul, ou Blue Whale em inglês, foi identificado pela primeira vez em 2015, na Rússia, depois de fazer a primeira vítima, uma adolescente de 17 anos. Segundos antes de se matar, a jovem postou uma foto numa rede social e escreveu adeus. Na época, uma pessoa chegou à surpresa. Felipe Budenkin, de 21 anos, foi acusado de ser um dos chefes por trás do jogo. Segundo as investigações, ele teria criado oito grupos entre 2013 e 2016. Mesmo com a prisão, o desafio se espalhou pelo mundo. O jogo virtual é cercado por controvérsias. Uma das teorias é de que o Baleia Azul surgiu como um jogo virtual, parecido com o RPG, onde os jogadores interpretam personagens que não existem no mundo real. Se esses personagens virtuais, são obrigados a cumprir tarefas, o mau entendimento da proposta do jogo seria transformado em realidade, aquilo que deveria ser ficção. Para esta especialista em mundo digital, a internet diminui as distâncias, mas também espalha conteúdos nem sempre confiáveis. Ela faz um alerta. A responsabilidade também é de quem usa a rede. Não é um jogo que causa a morte. A gente tem uma sociedade que está com algum tipo de problema que gera esse tipo de jogo. Então, eu brinco que se você ficar colocando a culpa em sintoma, se você ficar combatendo sintoma, você não resolve o problema. No Brasil, o jogo foi parar na polícia. Dos casos investigados no Rio, dois já foram confirmados. Uma menina de 14 anos foi submetida a exame de corpo de delito. Ela apresentava ferimentos no braço. Depois que a gente realmente conversou com ela, mostrou que a gente já estava com um trabalho de rastreamento, que a gente já estava...